Música Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukiba E o assunto vai ser sempre Terror e pessoas aí embaixo que estão nas redes sociais Pelas quais são lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar Do fundo da minha alma marcada pelo mal Quero solicitar que vocês ativem as notificações no celular E já cliquem em gostei para o nosso conteúdo ser entregue para o máximo de pessoas possível Este ano, rigorosamente este ano, completamos 10 anos de vida E para tal, uma vez que fomos demitidos do nosso emprego formal Quaisquer contribuições via Pix ajudam bastante a gente para manter este canal vivo E sobre o qual também está ativo o clube de membros Onde você pode ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp E para isso basta assinar o Seja Membro aí embaixo E me enviar seu número através de alguma de nossas redes Nossa chave Pix está aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar E quem o fizer terá seu nome mencionado no próximo vídeo Sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vem no final do vídeo Já sabem que este vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo Então, preparados ou não Parte 1 Desde que perdeu seus pais no terrível acidente de carro Diana Collins desenvolveu uma habilidade de reviver o fatídico dia Através de visões que confundiam-se com pesadelos durante a noite E sobre os quais ela tentava se separar Para isso, não era incomum que ela acordasse durante a noite Para dirimir essas visões que eventualmente eram contidas pela proteção e asilo Do namorado Greg Jensen Estudante da cidade universitária de Baxter A jovem era a melhor aluna de história do campus E parte das atribuições acadêmicas dela se dava pela organização do Museu de Arte Numa exposição sobre deuses egípcios e persas Numa espécie de trabalho extracurricular Mas o atraso do orientador naquele dia em específico Instigou a estudante a examinar um artefato histórico que por lá se encontrava Tratava-se de uma caixa em formato poliédrico Com inscrições em linguagem aramaica E que cujo interior, aberto através de um botão Abregava-se uma linda opalina A descoberta da pedra fez Diana de forma instintiva esfregá-la para limpar E este ato, por conseguinte, por um instante Fez a propensa estudante ter visões de uma dimensão paralela Que ela não daria devida importância no primeiro momento No exato instante em que o orientador chega ao salão do museu Para tergiversar Ao contar a ele, o entusiasmo do professor Atentava para uma extraordinária descoberta De que ele vislumbraria-se pelo teor histórico de que sua natureza parecia conter Para comemorá-la Joel Barish, o professor, teria convidado a estudante para um jantar O que não parecia conveniente uma vez que Diana era comprometida E, portanto, despediu-se frustrado dela por hora Mesmo sozinho, ele precisou examinar mais de perto o artefato Afim de estabelecer com o que exatamente ele estava lidando E, cá, entre nós, ele não fazia a menor ideia De repente, por entre as portas de uma dimensão realocada na sala Surge, através de um nevoeiro Uma criatura das sombras Que questiona o orientador pela pessoa que o invocara para estar lá Sem entender nada, Barish desconversa Pois realmente não sabe do que se trata Mas, graças a Asmodeus Nós sabemos Para quem ainda não é familiarizado A criatura tratava-se de um din Teorizado na mitologia pré-islâmica e, entre outras Como um ser interdimensional entre o mundo dos anjos E a humanidade Que se alimenta de realizar desejos Isso aqui de forma bem bruta, tá, gente? Então, é evidente que, naquela altura, o orientador não tinha essa informação em mãos E na recusa em oferecer à entidade a localização da pessoa que a invocou Justamente por não saber A entidade ofertou a ele um único pedido E o promíscuo professor desejou que as duas mulheres mais belas do mundo Apaixonassem-se por ele O que foi prontamente atendido Quando, nas portas da interdimensão Elas surgiam a seduzi-lo A contrapartida é que, ao pedi-lo Sem saber Evidentemente, Joel Barish, o professor Teria condicionado sua alma à criatura Que, através das mulheres que desejou Seria usurpada ao seu bel prazer e conveniência O problema é que, enquanto isso acontecia, ou seja, no exato instante em que as moças dilaceravam o orientador para satisfazer as anseias do Jim Diana Collins teve visões disso em tempo real Fazendo abandonar seus amigos e namorado Para tentar intervir em socorro ao professor do que ela acreditava estar acontecendo a ele E de fato estava E então, antes mesmo que Diana chegasse lá de volta ao salão do museu A entidade tomaria para si o corpo, o rosto e voz do professor Joel Barish Para que, em sua liberdade provisória, com a aparência de alguém conhecido Procurasse a mulher que o acordou das trevas a partir do esfregar da opalina Afim de realizar a essa pessoa três dos seus maiores desejos E você me pergunta Que mal tem nisso? Pô, quem não queria ter desejos realizados, né? Até eu! Aliás, comenta aqui embaixo quais desejos vocês pediriam se tivessem certeza de que seriam realizados E mais tarde a gente responde o porquê Essa não seria uma ideia tão boa assim Tá Ao chegar de volta ao museu, a estudante percebeu que seu professor não mais estava Mas previu que pudesse haver algo de errado E pra tal, levou consigo o artefato poliédrico que guardava a pedra Uma vez que vinham através dela as visões que acabou de ter De fato, a procura por informações sobre a caixa e a pedra nela escondida Daiane encontrou numa nota de janeiro de 2000 Que o artefato era de origem persa e remontava ao século VII Em que segundo a lenda, uma antiga raça de demônios houvera sido enclausurada na caixa através da pedra Dessa forma, o discernimento da estudante estava fiado o suficiente para conectar as informações que descobriu As visões que teve anteriormente de modo a entender o que estava acontecendo Mas faltava combinar com o Greg Enciumado pela preocupação que sua namorada sentia pelo professor Faltava a ele entender que a relação acadêmica que ela possuía com o mentor Era estritamente profissional Apesar, né, das investidas de Berish O caso é que nem mesmo a inveja de sua paixão faria a Daiane abandonar sua pesquisa E muito menos as visões que ela não pedia para ter E sobre as quais agora observava um incêndio na sala da inspetora do campus em tempo real E para a qual ela foi correndo confirmar Claro que a causa desse incêndio foi a ambiguidade pela qual o funcionário fez seu desejo à entidade Travestido de professor E esse é o verdadeiro motivo porque não é conveniente pedir nada a um Jim Quaisquer que sejam seus anseios Seus pedidos são levados com um misto de literalidade absoluta E ambiguidade característica de expressões que podem ser interpretadas conforme sua conveniência Ela, por exemplo, desejou que se pusesse fogo nos papéis de suas atribuições no serviço Que estavam ao lado dela Que era algo que ela mesma poderia tê-lo feito, né? Combinemos E o realizar desse pedido para uma criatura maliciosa e sedenta por morte Desencadearia na consequência da incineração da própria funcionária a partir de um desejo que Ao depender da interpretação Foi exatamente o que ela pediu Apesar disso, mesmo que suas visões não tivessem sido tão cristalinas Diana sabe que há uma entidade usurpando o professor E que cuja obsessão por ela estava escrita em profecia através dos estudos que fez Onde leu que ao realizar três desejos da pessoa que a conjurou No caso, ela própria Permitiria à entidade abrir portas para estabelecer o inferno na Terra Ela tenta explicar isso ao Greg e aos seus melhores amigos Kate York e Billy Matthews Mas os neurônios dos colegas talvez não fossem capazes de acompanhar o raciocínio lúcido de Diana Apesar de seu relato realmente parecer fantasia pura Contudo, a busca incessante de Barish, ou melhor dizendo, do Jim Por Diana durou aquele dia inteiro Até ser confrontado à noite pelo ainda enciumado Greg Sobre os motivos dessa obsessão doentia Conflito que revelou a verdadeira aparência demoníaca da entidade a intimidá-lo Fazendo-o perceber que Diana estava certa o tempo todo Amedrontado, restou a ele contar a Kate sobre o que tinha visto E essa, por sua vez, se junta a ele por entender que Billy, seu namorado, também pudesse estar em perigo Greg Jensen encontra Diana por entre as árvores do campus E com ela, procura asilo na igreja de São Miguel, na escola Onde surpreende-se com o professor à sua espera em cima do altar Era meio óbvio, né? Uma vez que, manifestada sua real aparência ao namorado Fatalmente isso os faria buscar proteção sagrada O que de fato foi feito O confronto verbal entre o casal e a entidade finalmente desmascara suas verdadeiras intenções Quando esta última sustenta que seu propósito era tornar real os desejos de Diana Na recusa de fazê-los, a estudante ameaça deixar a igreja Pois sabe que o Jim não poderia matá-la sem que os pedidos da pessoa que o conjurou No caso ela, fossem atendidos Mas a entidade tinha seu plano de contingência Desavisada pela malícia da entidade E com uma queda pelo professor Annie desejou a ele perder peso Sem saber o que ele era agora, claro Desejo este que foi levado à risca Em forma de chantagem, ainda na igreja Annie sucumbiu ao seu próprio desejo ambíguo E foi se esvaziando a pele pura, tudo para que Diana forçosamente desejasse a entidade Que interrompesse o sofrimento da colega Fazendo deste seu primeiro desejo Ela pediu Mas a literalidade da solicitação não impediu que Annie morresse Uma vez que seu estágio já estava à beira da morte por desnutrição O confronto a partir daqui, pessoas, tornavam-se mais pessoal E o vitro da capela ofertou a jovem estudante a ideia de um segundo desejo Sobre o qual ela acreditava ser providencial numa batalha contra a entidade Senhoras e senhores, Diana desejou invocar o espírito do arcanjo Miguel Para que com sua força e poderes fosse capaz de derrotar o Dean à sua frente Forçado a atender à demanda Enquanto Diana recebia a influência dos céus através do desejo atendido Ou por acreditar ser mais capaz Ou por vaidade pura Greg se pôs à sua frente para tornar-se Miguel, o arcanjo Senhoras e senhores, tirem as crianças da sala Porque agora o negócio é de gente grande Arcanjo Miguel vs Dean E tensão, pessoas, tensão Porque num primeiro momento o confronto bastante físico Teve o Dean com certa vantagem Mas o golpe de Miguel na entidade poderia muito bem ter encerrado essa disputa Se fosse levado a sério Gente, quando seu algoz tiver caído E você ter uma espada ungida pelo reino dos céus Para exterminar o demônio em defesa à sua frente Você usa ela Apesar do resultado que Miguel faria isso durante momentos depois Que nem mesmo seu espada era capaz de matar um Dean E sim, somente a pessoa que o conjurou Mas não custava tentar De todo modo, Greg, ou melhor dizendo Miguel e Diana preferiram correr pelo campus A busca de um lugar seguro para se esconderem Enquanto a entidade, sob a forma do orientador Passava a procurá-los Até encontrar a estudante Eleonor Que também curtia um cara mais velho Sobretudo Um professor Como também ela tinha uma queda por ele Desejou que Joel Barish partisse do seu coração O que foi feito? E depois teve Billy Matthews como vítima seguinte Em seguida Kate York, melhor amiga de Diana Ao passo que ela teve os insights em tempo real do ataque A que a colega acabava de sofrer Estava nítido que o Dean atacava universitários aleatórios Próximos a ela Sabendo que somente ela era capaz de assisti-los Enquanto sucumbiam mesmo à distância Na intenção de fazê-la intervir nessas investidas Forçando o encontro inevitável É bom lembrar que ao Dean Faltava apenas um único desejo de Diana Para que ele pudesse abrir as portas de seu mundo Estabeleceram o inferno na terra Conforme a profecia Tensão de novo, pessoas Tensão de novo Porque o encontro foi inevitável Tá? Quando teve a visão de Kate sendo agredida Diana não hesitou em ir socorrê-la E em assim sendo Miguel tomou-se à frente para confrontar o demônio Enquanto pedia a Diana que fugisse Gente, pra que serve essa espada, meu Deus? Arcanjo Miguel e o Dean Travaram um conflito intensamente físico Que atrasou o demônio em instantes suficientes Para viabilizar sua fuga de carro Mas um ser interdimensional Não conhece as leis da física humana E os alcançou tão fácil quanto poderia Em alta velocidade Tentando capturá-los O Algoz foi detido momentaneamente Num acidente que em muito se assemelhava Com o que matou os pais de Diana Pouco mais de 10 anos Então, por isso, pessoas Tensão pela última vez Pessoas tensão pela última vez Porque, apesar de feridos A única opção era correr Porque o demônio regenerava-se Como se fosse um papel se desdobrando E tão logo alcançaria o casal No terraço de um dos prédios do campus Encurralada Diana sugere que se ela morresse Antes do terceiro desejo O Dean seria derrotado O que faria sentido Num primeiro momento E este ato heróico Precisamente este ato heróico Faria dela digna De usar a espada de Miguel Coisa que ela não era antes Quando ao tentar Quase teve sua mão Carbonizada pelo fogo Que a espada emitiu Ao tentar o suicídio Se jogando do prédio O Dean conseguiu segurá-la Ao passo que Miguel percebera A nobreza da atitude E ofertou a ela A espada com a qual Diana cravaria no peito do Dean Encerrando a maldição No fim das contas Diana sobreviveu à queda E em magia O arcanjo Miguel Volta ao reino dos céus Trazendo Greg Jensen De volta à vida Mas a grande realidade Dos fatos As pessoas É uma só Nem tudo que reluz É ouro Às vezes Pode ser uma opalina E pessoas Se esse for o caso Pelo amor de Deus Cuidado tá Vai que numa dessas Você Sei lá Abre as portas Do inferno O mestre dos desejos 3 Além das portas do inferno Ou originalmente Wishmaster 3 Beyond the gates of hell É o terceiro filme Da quadrilogia estadunidense O mestre dos desejos Ou originalmente Wishmaster Tendo essa terceira parte Sendo lançada em 2001 Produzida e distribuída Pela Artisan E com selo R De classificação indicativa Sendo no Brasil Permitido para maiores de 14 As informações de arrecadação São escassas Tá Nos fazendo supor Que o longa foi lançado Direto em home media Tornando nula A receita em bilheteria A crítica especializada Destrói a produção Alegando que toda a essência De seus dois antecessores Teria se perdido No tempo e no espaço Porque Apesar de erros Crassos de solução Que eu considero erro O filme No fim das contas Se confunde Com uma história De amor desvirtuosa E desnecessária Para a relevância Da franquia Por isso Ao IMDB O longa registra 3,5 de média Ou seja Nota vermelha E uma aprovação ridícula De 17% no Rotten Que são parâmetros Populares de avaliação Mais um clássico Exemplo de franquias Que não sabem A hora de parar O mestre dos desejos 3 Comigo Tem nota 2 Se vocês gostaram do vídeo Por favor Clique em gostei E se inscreva no canal Para levar adiante E não esqueçam Comentem aí embaixo Quais os 3 desejos Que vocês fariam Se tivessem a certeza De que seriam atendidos Tá Pelo amor de Deus Repassem aos seus amigos Principalmente Aqueles que curtem Filmes de terror E fiquem na paz E fiquem na paz Eu amo você. Eu amo você, também.